Matuma Tawalo, inquietava-se cada vez mais. Tomou então a decisão, procurar um curandeiro para livrá-lo do mal. Não pudesse ir ali da aldeia, que santos de casa não fazem milagres. Esta é apenas uma passagem de tantas outras facilmente encontradas na obra Sete Histórias de Meter Medo. Histórias que a obra busca inculcar, além de preservar a nossa história nacional oral, algum ensinamento, conhecimento social e cultural do nosso país. Então, qual seria a moral plasmada nas páginas desta obra Sete Histórias de Meter Medo? Continue assistindo ao vídeo para mais detalhes morais. Bom dia, amantes da literatura, em especial da literatura moçambicana. Zóias Antônio Malu, trazendo mais um vídeo em torno da obra Sete Histórias de Meter Medo. Eu estou bem e espero que também estejam a passar bem o vosso momento. Um forte obrigado àqueles que são inscritos deste canal. Isso é de grande ajuda. Para si que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, clique no gostei, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar com este árduo trabalho de trazer uma obra por semana. Partilhe este vídeo para o maior alcance de amantes da literatura e vamos evitar as morais desta obra cultural moçambicana. Sete Histórias de Meter Medo é uma narrativa de sete contos. Embora o título assim o sugere, a essência da obra não é meter medo. Todavia, despertar através do medo o respeito pela nossa tradição africana, em particular a moçambicana, que em algum momento sente-se ameaçada pelas outras morais gerações e ensinamentos que buscam suplantar a nossa, colocando a nossa tradição como descartável e colocando-nos ao esquecimento da nossa tradição. E como provam os contos, este desrespeito culmina em desgraças incomensuráveis narrados nessas páginas. Hilaro Matusse sugere-nos que, com os medos e o respeito das nossas tradições, fomos capazes de viver em harmonia com os nossos antepassados, deuses nossos africanos que protegiam os seus descendentes ou vingavam-se destes em caso da desobediência. E alerta-nos ao respeito da vida, pois esses que a desrespeitam, a vingança dos mortos é cabalmente mortal. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso a este livro e lê-lo por completo, para ter mais detalhes. Espero ter podido ajudar. Obrigado pela sua atenção. Comente abaixo dos comentários, coloque o seu ponto de vista ou alguma pergunta em torno desta obra. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos na próxima semana. Obrigado pela sua atenção. Tchau.